Tá se preocupando à toa, o diálogo no escuro, o homem não significa nada Tenha calma, sou eu quem dou a vida, sou eu quem tiro a vida Determino o tempo pra curar as feridas, sou eu o que faço Quem é o homem pra pôr um ponto final onde eu não coloquei Não entre em desespero, enxugue as suas águas, é tudo passageiro Você precisa se confiar e descansar Descansa, quem te prometeu o garante Descansa, esse mal não é pra morte Descansa, sou eu quem estou tocando agora Já tenho a sua vitória, só precisas descansar Descansa Descansa Descansa